Finalmente chegou a hora de falarmos sobre um dos meus clichês favoritos, o famoso cão é gato, aquele tipo de clichê, onde os protagonistas se odeiam, e vivem brigando, mas no fim a atração fala mais alto. Recentemente eu tenho assistido muitos doramas assim, e percebi que ainda não trouxe nenhuma lista aqui pro canal com doramas que abordam esse clichê, então resolvi preparar hoje uma lista especial, pra quem está precisando de histórias leves, dignas de coração quentinho e com protagonistas que brigam bastante, mas que no fundo, a gente sabe que só estão se querendo. Então já deixa o like e, se inscreve no canal, porque tem muita gente, que acompanha o canal mas não é inscrito ainda. Vou começar com Amada, Minha Senhora. Um dorama de romance tailandês, que estreou esse ano e, que por incrível que pareça conseguiu superar todas as minhas expectativas. Aqui a história gira em torno de uma garota rica e mimada, que depois de roubar a chave do cofre de sua mãe, decide fugir de casa e ir em busca de seu pai biológico. No entanto, seu plano cai por terra, quando ela é atacada no meio do caminho e acaba perdendo a chave do cofre. Agora presa em uma fazenda ela se verá obrigada a permanecer lá, até que a chave do cofre seja encontrada. Contudo, o que o destino reservará, para ela quando ela descobre, que o proprietário da fazenda, onde ela está presa é ninguém mais ninguém menos, do que um homem, com quem ela teve problemas no passado. Vale dizer que diferente da maioria dos doramas tailandeses, essa indicação traz uma história sem relacionamento tóxico e com um protagonista fofo e atencioso. Estrelas Cadentes é a escolha perfeita, pra você que gosta de um romance com protagonistas que brigam muito, mas que se amam na mesma medida. Diferente dos clichês convencionais, aqui a trama gira em torno de uma mulher que trabalha como chefe de uma equipe de relações públicas, empregando suas excelentes habilidades de fala e gerenciamento de crises em várias ocasiões, a fim de manter a reputação impecável de um dos atores mais famosos da Coreia. No entanto, por trás dos holofotes eles vivem batendo de frente um com o outro, porque apesar do fato dele ser uma das estrelas mais queridas do país e ser considerado por muitos como um homem gentil e educado. Ela, por outro lado, é uma das únicas pessoas que realmente conhece a verdadeira face dele e sabe que por trás do bom mocinho, também existe um homem com forte desejo de vencer e de temperamento explosivo. Sempre em conflito um com o outro, ambos parecem destinados a se odiar para sempre. Mas o tempo que eles são forçados a passar juntos pode mudar esses sentimentos, ou sua versão mútua, durará por toda a eternidade. Casal de emergência É um dorama com segunda chance no amor, sobre uma nutricionista e um estudante de medicina, que se apaixonaram e decidiram, se casar mesmo que a família dele não aprovasse a relação. O protagonista desse dorama é um jovem que vem de uma família rica composta apenas por médicos. No entanto, após o casamento ele, se vê tendo que desistir do seu internato médico, para começar a trabalhar como vendedor de remédios. Alinhando a isso também tem o fato, de que o casamento está cada vez mais se deteriorando. Eventualmente eles decidem, se divorciar e cada um segue sua vida, com ela se tornando uma estudante de medicina, enquanto que ele também decide retornar aos seus estudos e começa a trabalhar como estagiário médico. Mas por uma reviravolta ambos se encontram novamente e dessa vez, vão ser obrigados a trabalharem juntos. Amor extremamente perigoso. É um dorama que eu só assisti, porque tinha muita gente indicando na rede vizinha e eu acabei ficando curiosa, mas confesso que não me arrependo, porque esse é um dorama apaixonante. Aqui a história é centrada em uma jovem que está determinada a vingar seu pai, e para isso ela está disposta a fazer de tudo, até mesmo mudar sua aparência. Porém em uma reviravolta do destino, ela se vê casada com um general nobre guerreiro. Este casamento, porém, era destinado à filha do primeiro-ministro. Enquanto eles navegam em seu novo relacionamento, ambos investigam constantemente as verdadeiras identidades um do outro durante suas interações diárias. No entanto, conforme o tempo passa, e eles enfrentam desafios juntos, sua animosidade inicial se transforma em um profundo vínculo de camaradagem e amor. Eles evoluem de rivais amargos para aliados compassivos, superando obstáculos de mãos dadas. Vale dizer que esse é, um drama de curta duração, onde cada episódio dura em torno de 10 minutos. Inclusive me conta aqui embaixo um dorama que você conheceu através da indicação de um amigo. Flor de Feijão Verde. É um dorama que foge do cenário de conto de fadas, e se concentra na luta de pessoas comuns por direitos e igualdade. Ambientado durante a Revolução Camponesa, a trama segue a jornada de dois meio-irmãos, que se encontram em lados opostos do conflito. De um lado, temos o primeiro filho de um funcionário do governo rico e importante, como primogênito, ele deveria ter crescido com o mundo aos seus pés. Infelizmente, não foi esse o caso. Sendo filho ilegítimo da empregada da esposa de seu pai, ele passou a vida inteira sendo desprezado por aqueles ao seu redor, simplesmente porque sua mãe fazia parte de uma classe social muito mais baixa. Oprimido e praticamente banido, a vida dele nunca foi fácil, contudo, o mesmo não pode ser dito de seu irmão mais novo. Como único filho legítimo de seu pai, ele não conheceu nada além de luxo e privilégio durante toda a sua vida. Tendo recebido uma educação de elite no Japão, ele voltou para casa, para se preparar para o Exame Nacional do Serviço Civil. Apesar de terem mães diferentes, ele sempre tratou bem seu irmão mais velho, mas quando os rumores de uma revolta camponesa começam a se espalhar, as coisas entre os irmãos ficam bastante tensas. Presa entre esses dois irmãos, e a crescente tensão entre eles, está a filha de um conhecido e respeitado, que sonham em se tornar os melhores comerciantes de Joseon. Lembrando que recentemente também trouxemos aqui para o canal, uma lista com indicações dos novos doramas que chegaram no Viki. Então assim que terminar esse vídeo já corre e vai conferir, porque a lista está imperdível. Vou estar deixando o link do vídeo na descrição. Meu namorado vilão é um drama que eu não assisti recentemente, mas que resolvi indicar novamente, porque percebi que muita gente não conhece ou ainda subestima essa pérola. Essa é uma história extremamente divertida, com muito cão e gato, e com muitas cenas românticas também. O drama foca na história de uma escritora que escreveu um romance baseado em um passado distante, cujo antagonista é um homem feroz, astuto e manipulador. Um dia, em um surto de desespero, ela vai até uma fonte e faz um desejo para que viva um amor inesquecível, mas para sua surpresa o vilão de sua história aparece de repente diante dela. Inicialmente ela tenta evitá-lo, mas para sua surpresa ele não, só resolve ficar no mundo real, como também decide se tornar seu vizinho e insiste em ajudá-la sempre que ela precisar, mesmo quando isso envolve assuntos do coração. Porém ela não deseja nada além de encontrar o amor com o homem dos seus sonhos. Provocar é um drama emocionante, com muita tensão, um casal com uma química pegando fogo e de quebra. Ainda temos uma protagonista forte e inteligente que está pronta para fazer o que for preciso. Esse é um drama com vibe dos anos 80, que gira em torno da história de uma cantora de um clube local, que começa a se relacionar com um magnata do entretenimento local. No entanto, o que ninguém sabe é que na verdade, ela está fingindo sua ocupação para se aproximar dele e se vingar pelos danos causados à sua família. Porém, durante a execução do seu plano ela irá cruzar com o caminho do filho de seu inimigo. Ele é um homem implacável e sedutor, que ficou dois anos desaparecido antes de ser milagrosamente encontrado, contudo, assim como ela, ele também esconde alguns segredos. Ambos usam máscaras e fingem ser outras pessoas mas à medida, em que se conhecem e, decidem unir forças para trabalhar juntos, em paralelo eles também começam a se sentir atraídos, um pelo outro cada vez mais. Além da luxúria, esse drama também trará cenas fofas, cenas picantes e um toque de suspense. Meu Romance de Longe é um drama centrado na comédia romântica, que aborda a história de uma jovem rica, que se verá obrigada a morar em uma fazenda humilde, tendo como plano de fundo um lindo cenário montanhoso. Aqui a história tem início, quando uma família que estava voltando de uma viagem das montanhas, sofre um acidente e o único sobrevivente é o filho do casal. O irmão mais velho do pai da criança, é dono de uma fazenda de café, e ao receber a notícia ele diligentemente, cuidou dos preparativos para o funeral. Enquanto isso, a irmã mais nova da mãe da criança, decide buscar a criança, para ir morar junto com ela e seu avô. Porém o tio não está pronto, para deixar a criança ir morar com um avô e uma tia que ele nunca conheceu. Bombeiro nu, é a escolha certa, se você está em busca de algo para maratonar. Esse é um drama sobre um bombeiro que está precisando de dinheiro rápido e, decidiu modelar como modelo nu. Porém, a artista, está usando isso, como um meio de encontrar o cara em sua memória que tem uma cicatriz nas costas e, que esteve envolvido na tragédia de seus pais. Quando ela vê que ele tem uma cicatriz, ela imediatamente o aponta como criminoso de um caso de incêndio criminoso ocorrido há 10 anos. Contudo ele está determinado a provar sua inocência e, decide mir forças com ela, para encontrar o verdadeiro culpado, em Romeu Ruim, vamos acompanhar a história de uma jovem rica e privilegiada, que conhece um mecânico pobre. Assim que se conhecem ambos e apaixonam, mas o relacionamento acaba não dando certo eles ficam 7 anos sem se verem. Até que anos depois, eles finalmente se reencontram, só que agora ele é o filho adotivo e herdeiro de um negócio milionário. Enquanto que ela agora é a herdeira do hotel de seu pai e não é mais, a garota inocente que ele conheceu. Essas foram nossas indicações de hoje, se você gostou do vídeo deixa, o like e se inscreve no canal e compartilha com aquela amiga que está em busca de doramas de romance com inimigos para amantes. Um grande beijo pra vocês e até a próxima.